Eu vou usar mais ou menos 1,40m desse viscose para fazer o corte dessa saia. Eu vou fazer um conjunto, na verdade, com essa quantidade, tá? Então, eu vou reservar 25cm do comprimento, eu vou cortar 25cm. Essa quantidade eu vou usar para fazer o tope, tá? É um cropped para usar com essa saia. Eu vou trazer no próximo vídeo, tá bom? E com o restante eu vou cortar a minha saia. Ficou aí mais ou menos 1,15m, mais ou menos. 1,15m. Então, eu vou dobrar novamente, ó. Meu tecido já está dobrado, tá? Orela com orela. E vou dobrar novamente para fazer o corte. E eu vou separar 40cm do comprimento, novamente. Porque essa quantidade eu vou usar para fazer o babado na barra da minha saia. 40cm. Eu vou dividir, tá? Essa quantidade. Então, eu vou ficar com um babado de 20cm de largura por 3 metros, quase 3 metros de circunferência, tá bom? E com o restante eu vou fazer o corte da minha saia. Então, me sobrou aí mais ou menos os 85cm de tecido. O que eu preciso para cortar é a circunferência do meu quadril. Meu quadril tem 100. Então, eu vou acrescentar mais 4cm. Eu vou ficar com 104. Então, eu vou dividir essa quantidade por 4. Vai dar 26. Mais 1cm eu vou usar para a margem de costura. É o que eu preciso deixar para a cintura dessa minha saia. É 27cm. Então, aí em cima eu já vou dobrar 5cm para formar o cós. Que eu vou passar um elástico de 4cm de largura. Vou marcar 27cm, que é 26 mais 1cm de margem de costura. E vou descer o corte abrindo um pouquinho. Eu vou deixar um comprimento de 30cm. Isso vai levar até a altura do meu quadril. Tá bom? E vou cortar. Então, a circunferência do meu quadril é 100. Eu vou acrescentar mais 20cm para dar folga. Tá? Para deixar folgadinho. Então, eu vou deixar 120. Então, eu preciso deixar 31cm aí. Tá? Porque 120 dividido por 4 dá 30. Eu vou deixar mais 1cm para a margem de costura. Então, eu vou marcar 31cm. Então, o que eu estou deixando a mais é 20cm de tecido para a circunferência do meu quadril. Com esse restante do tecido, eu vou usar para fazer a continuação da minha saia. Então, com aquele tecido que eu separei no início para o cropped, né? O topper que eu vou fazer conjunto com essa saia. Eu vou cortar uma faixa que tenha 6cm de largura. E eu vou deixar em uma circunferência de 3m. Então, eu vou cortar duas faixas de 6cm de largura. Cada uma vai ter 1,5m. Então, com essa continuação da saia, com esse tecido, eu vou conseguir fazer esse leve franzido. E essas duas faixas eu vou emendar e vou costurar fazendo um babadinho para colocar sobre esse franzido. Então, o corte da saia ficou assim. Eu dobrei 5cm do cós aí em cima e desci o corte na lateral. Aí embaixo, eu deixei a medida do meu quadril mais 20cm, tá? Para dar aquele conforto, aquela folguinha. Então, você deixa a circunferência do seu quadril, acrescenta mais 20cm e 1cm de margem de costura. Então, o meu deu 31cm no total, tá? Aí nessa dobra. Essa faixa que eu reservei é de 40cm para fazer o babado da barra dessa minha saia. Eu vou dividir essa quantidade no meio, porque eu vou deixar esse meu babado com 20cm, mais ou menos, de largura. Ele tem 1,5m, tá? De comprimento. Então, eu vou colocar assim, estampa com estampa, para fechar a costura da lateral, das laterais. Eu ainda vou diminuir um pouquinho dessa circunferência, tá? Porque senão eu vou ficar com 3m de circunferência, eu acho muita coisa. Então, eu vou deixar com 2,80m de circunferência, tá? Para franzir. Eu vou aproveitar para fazer a bainha e vou franzir também toda a circunferência dessa faixa. Com essa tira, essas duas tiras, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar assim, estampa com estampa. Vou costurar fechando as laterais. Eu vou fazer uma bainha bem fininha, tá? Na pontinha. E vou franzir toda a circunferência. Então, vamos para a máquina e costurar também a saia. Vou colocar direito com direito do tecido, que é estampa com estampa. Vou costurar fechando as laterais. Com a continuação da saia, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dividir, tá? Essa largura aí no meio. E vou colocar estampa com estampa. E costurar fechando as laterais. E vou franzir também toda a circunferência dele, tá? Vai ser um leve franzido. Então, aqui na máquina, vou iniciar com as costuras que eu simulei na mesa. Se tiver alguma parte que você não compreendeu do corte, tá? Você volta, assiste novamente. Presta atenção, tá bom? Usa uma saia que você já tem aí no seu armário, que você gosta, que te veste bem, para fazer o corte, se isso for te ajudar, tá? Então, aqui eu vou costurar fechando as laterais. Depois eu vou fechar as laterais das faixas, que serão babados, né? Os franzidos. Essa saia, ela ficou com tamanho M, tá? Então, essa quantidade que eu estou passando, você consegue cortar P e M. Se você quiser cortar um tamanho maior, você tem que dobrar a quantidade de tecido. Tchau, tchau, tchau. Então, agora, no ponto reto mais largo, na tensão mais alta da máquina, eu vou franzir, tá? Toda a circunferência dessa continuação da minha saia. Então, eu estou puxando assim, com a mão, para a máquina não franzir muito, tá? Porque vai ser um leve franzido somente. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí